Filão de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver sua cara gasta no fundo da pirulina Filão de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver sua cara gasta no fundo da pirulina Eu tô no ponto, vocês devem ir mal pagadinho Quem tá vindo ou não, nem sabe que eu tô gostando Bonita, tá chorando grave, empurrando tudo Por que balanço e a das meninas chegando Chuta, quer dançar, vem, vai, grava, vem, vem, que quebra tudo Que gabinha, grava, tá chegando, chum Quer dançar, vem, vai, grava, vem, vem, que quebra tudo Que gabinha, grava, tá chegando, chum Depois já fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Filão de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver sua cara gasta no fundo da pirulina Filão de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver sua cara gasta no fundo da pirulina Filão de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver sua cara gasta no fundo da pirulina Guilando de cor é fácil e mole A linda quero ver que você é essa onda Eu não sei o menino Vez menina com a vontade de um e com Gabriel Galassi A voz, a voz Tô no ponto sem se prender mal pra partir Tem meu dono quem sabe que eu tô gostando Me conta fora no cartão Tocando tudo, tô me desbalanceada Menina jogando junto Quero só. Bem pra 20,00 Tocando tudo, o que Gabriel Galassi Quebra tudo, o que Gabriel Galassi Guilando junto Se a coisa ficar quente, meu amor não se esquece Que lá no fundo tem uma colchonete Se a coisa ficar quente, meu amor não se esquece Que lá no fundo tem uma colchonete Tilando de cor é fácil e mole É lindo, quero ver sua cara captar no fundo da figurina Tilan de roda fácil, é mole É lindo, quero ver sua cara captar no fundo da figurina Tilan de roda fácil, é mole É lindo, quero ver sua cara captar no fundo da figurina Tilan de roda fácil, é mole É lindo, quero ver sua cara captar no fundo da figurina Tilan de roda fácil, é mole Tilan de roda fácil, é mole Tilan de roda fácil, é mole Legenda Adriana Zanotto